Música Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Eu sou o Diego Gimenez e o nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Não deixe de conferir o Veja S.A. também, que é o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. No ar todas as terças-feiras, na hora do almoço. As bolsas europeias e estruturas americanas são negociadas em baixa nesta manhã. Ontem, o presidente da Petrobras adotou cautela quanto ao pagamento de dividendos nos próximos trimestres e causou a ira do mercado. Em entrevista a Bloomberg, Jean Paul Prats disse que a empresa deve ser mais cautelosa porque passa por um momento de transição sustentável e que isso pode diminuir o pagamento de dividendos. Prats disse ainda que o mercado compreenderia o atual momento da empresa. Mas o mercado não compreendeu. As ações desabaram 5% ontem à tarde e a empresa perdeu o equivalente a 30 bilhões de reais no valor de mercado em um único dia. No acumulado do ano, os papéis ainda sobem 8%. No exterior, saiu a segunda leitura do PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre do ano passado e ela apontou um crescimento de 13,2% da economia norte-americana, 0,1 ponto percentual a menos do que a primeira leitura. Nesta quinta-feira, saem dados de inflação nos Estados Unidos, que podem interferir no humor do mercado. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, a minha convidada de hoje no Veja Mercado é Bruna Alleman, chefe de investimentos internacionais da Nomos. Bruna, bom dia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Bom dia. Espero poder agregar aí nessa super movimentação do mercado. Parece que está todo mundo animado. É isso aí. Vamos sim, com certeza. Bruno, começo falando sobre o assunto do dia, da tarde de ontem, que terá repercussão ainda, certamente, nos próximos dias. A Petrobras, presidente Jean Paul Prats, considerou uma entrevista a Bloomberg, falou em ser mais cauteloso no pagamento de dividendos. Isso caiu como uma bomba no mercado. As ações desabaram 5%. Lembrando que, na semana que vem, na próxima quinta-feira, a Petrobras vai sim divulgar resultados trimestrais do quarto trimestre e, claro, anunciar pagamentos de dividendos, sejam eles grandes ou pequenos. Quero saber, na sua avaliação, qual é o impacto dessa fala e o que a gente pode esperar para os próximos dias. Eu acho que o que nós podemos esperar e precisamos tomar muito cuidado é que aqui no Brasil existe um termo que se chama risco país. Então, por que que tanto estrangeiros quanto nós brasileiros acabamos investindo aqui no Brasil? Porque ele tem um determinado retorno, ele paga muito bem, seja em dividendo ou no potencial crescimento, o risco que a gente assume. Quando a Petrobras, ela coloca isso em xeque, então ela fala, não importa se vai ser um pouco menos, ela começa a demonstrar uma determinada instabilidade. E aí o investidor que está colocando o dinheiro, ele precisa olhar, será que vale a pena eu colocar o meu dinheiro vendo essa instabilidade que a empresa e o país pode me trazer? Então, isso que acaba movimentando muito o mercado. Se a gente vê em comparação o que está trazendo muito e, inclusive, no final do dia, um assunto que voltou muito em alta, são sobre as empresas de dividendos aristocratas, por exemplo, que existem tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Mas olha a grande diferença, são empresas que as pessoas colocam o dinheiro nos Estados Unidos e que elas pagam mais de 25 anos de dividendos crescentes e correntes. Aqui no Brasil, essa média diminui para 5 anos. O que isso quer dizer? Instabilidade. Então, o Brasil, infelizmente, políticas econômicas, tanto a política quanto a economia, elas estão muito influenciadas. Qualquer mudança que tenha e essa instabilidade de decisões, principalmente por se tratar de uma estatal, acaba afetando muito o mercado. E é complicado, porque a gente pode ter um êxodo muito grande para a Bolsa de Valores. As pessoas ainda estão aprendendo a investir na Bolsa de Valores e elas não têm essa determinada segurança. Então, tem que tomar muito cuidado quando tem esse determinado tipo de fala. Ao mesmo tempo que entendemos que se a empresa está querendo investir em outros tipos de energia, em outros tipos de negócio, é lógico que ela vai pagar menos dividendos, mas tem que ter muita cautela nessa fala. E aí, lógico, no mercado brasileiro, nós temos um percentual muito pequeno de pessoas que investem aí na Bolsa de Valores, você acaba tendo essa entrada e saída de capital muito grande. E isso já vem recorrente, né? Desde o começo do ano, a gente também tem visto o investidor estrangeiro que tem um peso muito grande na Bolsa de Valores aqui no Brasil, principalmente nessas empresas grandes que são as maiores, né? Petrobras, Vale. Então, a gente acaba vendo uma movimentação de um fluxo de capital externo que acaba atraindo não só a volatilidade para a ação da Petrobras em si, isso acaba movimentando negativamente a nossa Bolsa de Valores como um todo. Essa é a visão que eu vejo. A gente precisa tomar muito cuidado aqui no mercado brasileiro com essa volatilidade, com todas as falas e essa instabilidade que está muito vinculada ao risco país que nós temos. Certo, Bruna. Lá nos Estados Unidos, vou trocar de assunto, saiu ontem a segunda leitura do PIB do quarto trimestre, uma leitura pouca coisa menor do que a primeira e isso reforça, claro, o aquecimento da economia norte-americana. Na sua avaliação, esse dado de ontem, ele muda de alguma maneira a discussão sobre os juros, hoje tem inflação, que eu acredito que seja mais importante, como é que você enxerga esse momento da economia norte-americana e o início do ciclo de cortes de juros nas taxas americanas que era esperado para março, foi adiado, quero saber se fica agora mais ainda no primeiro semestre ou se pode ser adiado para o segundo semestre. Bom, trazendo uma visão de economista um pouco mais pessimista, eu acho que esse dado, apesar de um pouquinho mais baixo do que eu esperado, ele vai se unificar muito às outras informações, não só à inflação, mas como tenho acompanhado alguns dados em paralelo, por exemplo, como o quanto o americano está guardando dinheiro na poupança. O que acontece? O americano, mais de 50% da população americana, ela investe na Bolsa de Valores e o que isso quer dizer? É que ela está bem, ela está bem empregada, ela não está com receio em relação à posição de trabalho dela, então ela acaba colocando o dinheiro dela no risco. Geralmente, quando o americano começa a sentir que ele vai ter uma retração econômica, ele tira esse dinheiro da Bolsa de Valores e acaba colocando na poupança. Isso é um dado americano também utilizado junto com o PIB, junto com a inflação, que vai direcionando a economia. E esse dado mostra que está no percentual, ou valor, vamos dizer, financeiro, de bilhões de dólares, muito pequeno em relação a qualquer outro período. Então, é assim, o americano ainda não está tirando o dinheiro dele do risco. Ele está com o dinheiro dele no risco, ele não está tirando a poupança. Isso quer dizer que ele está extremamente confortável com a economia americana e ela está se demonstrando resiliente. Então, eu acho que a partir de agora, até o próximo dia 20, a super quarta, no dia 20 de março, nós vamos ter que olhar todos os outros dados que vão sendo gerados, a taxa de desemprego, como que vai estar o payroll. Então, ao longo desse caminho, nós vamos ter que juntar todas essas informações. Mas, dentro da minha cabeça, o que eu estou entendendo é que o FED, ele mudou a conversa, o tom de conversa dele da última vez. Então, sim, não vamos ter cortes agora. Ele trouxe ali para começo de maio. Ao mesmo tempo que ele deu uma tranquilizada, que ele não quer estagnar a economia americana. Então, ele está percebendo que ela está resiliente. Ele não quer parar isso, porque pode gerar um número de desemprego muito alto e pode entrar numa nova crise econômica. Ele só quer conter. Então, assim, o problema dele não é que o PIB americano cresça, não é que a economia americana cresça. Ele só precisa que cresça um pouco menos. Então, precisa chegar naquele patamar, mais ou menos, de 1,8%. Quando a gente fala 3,2%, ainda está muito alto. Pode crescer, mas não tão rápido. E eu acho, então, olhando assim, todo esse cenário, a inflação, eu acho que ela ainda não vai vir controlada. A gente ainda está dentro dessa instabilidade, dentro de todos os outros dados que eu estou observando, igual eu comentei, sobre a poupança, o de emprego. Então, a empregabilidade está muito grande nos Estados Unidos. A economia ainda está aquecida. A Bolsa de Valores, as pessoas investindo. Então, as empresas investindo cada vez mais e crescendo cada vez mais. Eu acho que isso daí pode ficar para o final de junho. Porém, lógico, o FED está observando isso. Ele vai cortar os juros esse ano, mas vai ficar cada vez mais para o segundo semestre. Bruna, ontem os congressistas dos Estados Unidos chegaram a um acordo para prorrogar financiamentos a alguns departamentos do governo federal, cerca de 20% do governo federal, para evitar uma paralisação das atividades, um shutdown, como dizem nos Estados Unidos. No próximo dia 8 de março, mais uma vez eles chegaram a um acordo, porque, de novo, esse risco voltou. A gente já abordou esse assunto algumas vezes no ano passado. Quero saber, na sua avaliação, se toda essa questão fiscal nos Estados Unidos, claro que muito diferente da situação fiscal brasileira, ela interfere nos planos do Banco Central Americano, e se a eleição também nos Estados Unidos, que deve ser marcada, de novo, por uma disputa entre Biden e Trump, também pode interferir, de alguma maneira, nos negócios, nos mercados americanos? Sim, interfere, mas não tanto como a gente enxerga no Brasil, como você comentou, né? A política dentro dos Estados Unidos, ela tem um impacto muito menor na economia. Então, o Banco Central, ele age de uma forma praticamente independente, como deveria ser em quase todas as economias, ou em todas as economias capitalistas aqui do mundo, né? Porém, sim, eu acho que pela primeira vez, nós vamos poder enxergar um banco, tanto um Banco Central, quanto políticas econômicas fazendo um pouco mais de política pela delicadeza que nós estamos dentro desse cenário de eleições. Tem um principal ponto, né, em relação a esse shutdown. O que eles precisam entender? O que o Fed está olhando com um pouco mais de cautela, apesar de ser um ano eleitoral, e tomar muito cuidado para que isso não interfira. Tem que tomar cuidado com os gastos do governo. Então, historicamente, o democrata, ele acaba tendo um gasto de governo muito maior, e isso acaba impactando muito na inflação americana. Então, provavelmente, ele vai trazer um tom um pouco mais pesado para que o governo consiga dar uma segurada nisso e a gente não tenha, não gere, né? O Banco Central não quer gerar de jeito nenhum uma crise. Então, eu acho que é uma conversa cautelosa. O Fed vai direcionando isso, apesar da sua independência, ele vai mostrando que não é dessa forma que vai seguindo. E sim, o tanto que os dados do PIB trouxe, que ele também foi, não só os dados do PIB, mas os gastos ali, acessórios que foram colocando, tanto os gastos do consumidor, quanto os gastos do público, aumentou demais. E isso o Fed vai precisar controlar para que ele consiga seguir com o que ele precisa, com o corte de juros, segurar a inflação. Então, assim, a gente está num cenário extremamente delicado. Provavelmente, a gente vai ter a Super Tuesday, né, na próxima semana, que vai definir aí mesmo se vai ser Biden e Trump, provavelmente sim. Estamos com uma grande expectativa que o Trump volte. E aí, pode ser que a gente comece a gerar outros tipos de problema, que o Banco Central também vai estar de olho. Que se nós tivermos um cenário de Trump, a gente pode voltar a uma política econômica extremamente protecionista. Então, ele vai tomar uma decisão esse ano, inclusive de corte de juros, e como que vai acontecer isso, também dando visibilidade para a política, entendendo como a política vai acontecer para aí, sim, tomar suas decisões. Então, eu acho que, assim, são pontos a se observar um dia após o outro. Esse ano, não só as eleições nos Estados Unidos, nós precisamos pensar que existem eleições em mais de 40 nações. E estamos tendo uma troca muito grande desse lado, né, um pouco direita, esquerda, republicano, democrata, enfim, em todas, praticamente, nas principais nações do mundo. O mundo da Europa também está fazendo essa movimentação muito grande, saindo um pouco mais dessa política econômica um pouco mais social, vamos dizer, para ela um pouco mais voltada para a direita. Isso acaba afetando não só os Estados Unidos, ou a política econômica dos Estados Unidos, como também a europeia, que também se conversam e acabam ditando regras da economia mundial. Certo, Bruna. Vou voltar aqui para o Brasil, porque o IBGE divulgou há pouco a taxa de desemprego do país. Em janeiro, 7,6%, número estável. Quero saber, na sua avaliação, se o mercado de trabalho aquecido aqui no Brasil, são os melhores números em 10 anos, eles podem interferir na condução da política monetária brasileira, nos planos do Banco Central. Ou se o cenário mais benigno de inflação, que a gente tem observado já há algum tempo, o IPCA 15 de fevereiro foi mais baixo, mas não só isso, as projeções pelo Boletim Focus estão menores. Se esse cenário mais benigno pode acelerar os cortes de juros pelos bancos centrais nos próximos meses? Pode, pode sim. Eu acho que o Brasil está dentro de um cenário muito interessante. Nós iniciamos o nosso corte de juros antes da maioria dos países desenvolvidos, inclusive os Estados Unidos. Então, nós estamos alguns passos na frente em relação a isso. Esse controle do desemprego é muito interessante, vendo o crescimento da nossa economia, mas tem muitas coisas acontecendo em volta, principalmente por questões tributárias. Então, isso que nós precisamos observar aqui no Brasil. Nós tivemos várias reformas, inclusive da tributação no exterior, repatriação de capital. Nós estamos olhando tudo o que está acontecendo em relação à tributação também das empresas, se isso pode mudar ou não pode mudar, porque é um foco do governo ter mais arrecadação. Ele precisa controlar o caixa dele, os gastos dele, e não ficar negativo. Então, eu acho que a gente está andando para um caminho certo. Essa taxa de juros tende a cair, o que ajuda muito a aumentar os gastos do consumidor aqui no Brasil. Esse desemprego estável, vamos dizer, em uma das melhores taxas, a gente consegue ter mais gastos. E, lógico, uma taxa de juros menor, nós acabamos incentivando a economia em vários sentidos, principalmente o imobiliário, por exemplo, porque vai ter um acesso ao crédito muito mais fácil para a população. Eu acho que o Brasil está em um cenário, vamos dizer, muito positivo, um pouco diferente. Mas não podemos negar que o Brasil não depende só dele, depende de uma economia mundial. Eu acho que para esse ano estamos em um cenário extremamente positivo, mas ainda precisamos enxergar tudo o que vai acontecer dentro do mundo para ver se isso vai continuar recorrente a partir do ano que vem. Então, uma política, por exemplo, se nós tivermos uma política protecionista nos Estados Unidos, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de crescimento, inclusive algumas sanções comerciais. Então, aqui no Brasil, olhando todos os dados, se a gente falar em economia, nós estamos muito bem. Temos que tomar muito cuidado com o lado que acaba afetando o Brasil e que nos países desenvolvidos não, que são um pouco mais das relações exteriores e das políticas econômicas externas que possam afetar a gente. Mas sim, estamos num momento excelente. Eu acho que o Brasil vai começar, as empresas estão, depois daquele impacto da pandemia, depois daqueles juros altos, elas estão se moldando e trazendo cada vez mais força, garantindo a estabilidade dos empregos e isso também tende a diminuir o que gerou ali muito na pandemia, que foi a discrepância entre os salários, as pessoas que ganhavam muito pouco e ganhavam muito, a gente vai começar a encontrar cada vez mais estabilidade também. Bruna, gostei da sua resposta sobre os Estados Unidos, fiquei pensando aqui, lembrei que o mercado estava muito otimista para o ano de 2024, para bolsas, seja aqui no Brasil, previsão de Bovespa, 150 mil pontos, 160 mil pontos, nos Estados Unidos também. Fato é que as bolsas nos Estados Unidos estão mesmo nas máximas históricas, aqui no Brasil um pouco distantes, mas todos esses fatores que você citou na resposta, todas essas variáveis, incluindo eleições americanas, um possível adiamento no ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos, podem trocar aquele otimismo por uma cautela maior nos próximos meses? Pode sim, pode sim, principalmente, está entrando uma outra questão nos Estados Unidos, será que é uma bolha da inteligência artificial, por isso que ela está na máxima, nós estamos vendo números extremamente crescentes e as últimas empresas que estão impulsionando a bolsa dos Estados Unidos, o CFO, quando trouxe aí todos os relatórios, a gente fala sobre as sete magníficas, que são as que estão impulsionando um pouco mais isso, eles já estão enxergando que vai chegar num platô de crescimento, então eu acho que vai mudar essa fala para um pouco mais de cautela sim, tanto que está havendo uma movimentação dentro dos Estados Unidos, a renda fixa nos Estados Unidos, ela é negociada na bolsa de valores, tanto estrangeiros quanto americanos, eles estão investindo muito lá, nunca se foi emitida tanta dívida dolarizada quanto em janeiro, porque está todo mundo aproveitando a alta dos juros dos Estados Unidos, então, apesar da gente enxergar aí a bolsa de valores, eu acho que está todo mundo migrando, eles vão migrar ali para a renda fixa, até chegar no topo, quando começar a descer o corte, quando começar a descer os juros nos Estados Unidos, todo mundo vai começar a migrar um pouquinho mais para a bolsa de valores, mas agora está todo mundo querendo garantir um determinado valor, um percentual fixo, com menos risco, então, eu acho que sim, agora a conversa é um pouco mais de cautela, tem que tomar muito cuidado diante de todas as incertezas, e principalmente em ano eleitoral, geralmente, historicamente, só de curiosidade, se cresce muito pouco a bolsa de valores americana em ano eleitoral, mas no ano seguinte, acaba tendo um impulsionamento que chega a 20% a 30% de crescimento da bolsa, então, isso daí, em dados históricos, lógico que passado não é garantia de futuro, mas geralmente, a gente desenha ali uma cautela, principalmente no cenário fiscal e de política monetária que nós estamos como um todo. Aqui no Brasil, eu acho que nós precisamos ter, observar de uma maneira diferente, como nós iniciamos o corte de juros antes, o que acontece? Quando você começa o corte de juros, o investidor, ele tende a sair da renda fixa e ir para a renda variável, então, aqui no Brasil, eu acho que a gente ainda tem mais espaço de crescimento do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão ser muito pontual em determinadas empresas, tanto que tem até aquela questão do índice SP500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tem muito se questionado, será que esse ano são das sete magníficas ou são das outras 493 empresas que estão no índice? Provavelmente, nos Estados Unidos, vão ser das outras 493, elas não têm um crescimento exponencial, mas elas são um pouco mais estáveis, e aqui no Brasil, a gente tem espaço de um crescimento exponencial maior, taxa de juros caindo, movimento indo para a Bolsa de Valores, porque todo mundo vai estar buscando determinado retorno, já que a renda fixa e a segurança não vai estar pagando muito. Está certo, Bruna Alleman, chefe de investimentos internacionais da Nomos, obrigado pelo papo aqui, gostei, foi legal, as portas do programa estão sempre abertas para você, até uma próxima. Muito obrigada, obrigada mesmo. Valeu, até mais. Até. E vamos aos assuntos que serão destaque no dia no mercado financeiro, nesta quinta-feira, logo daqui a pouquinho pela manhã, saem dados de inflação nos Estados Unidos, que podem e devem interferir no humor do mercado, dar algumas pistas sobre o crescimento da economia norte-americana e reaquecer a discussão sobre o início dos cortes de juros nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o IBGE divulgou agora há pouquinho, a taxa de desemprego do país em janeiro foi de 7,6%, o número estável, o mercado previa até um pequeno crescimento nesse desemprego, mas o número ficou estável. E na sexta tem o PIB do quarto trimestre aqui do Brasil, tão aguardado. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em alta de 0,5%, cotado a R$ 4,98, e os futuros do Ibovespa são negociados em queda de 0,5% nesta manhã. Agora sim, ponto final, no Veja Mercado de hoje, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, o nosso programa é transmitido de segunda a sexta no YouTube e no Spotify antes da abertura da Bolsa de Valores. Não deixe de assistir também o Veja S.A., programa semanal no YouTube com os principais executivos das grandes empresas do país. Está no ar todas as terças-feiras. Não deixe de conferir. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã, nós nos encontramos aqui. Até lá! E aí E aí E aí E aí